Aprendendo as cores. Massinhas de brincar com Peppa Pig. Amarelo. Outra cor. Aprendendo as cores. 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 Aprendendo a cheischeção. Aprendendo as cores. Laranja Outra cor Branco 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 Outra cor Branco 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 Verde Outra cor Azul Verde Outra cor Roxo Outra cor Outra cor Outra cor Marrom Outra cor Outra cor Vermelho Outra cor Outra cor Outra cor Outra cor Preto Azul Verde Branco Amarelo Rosa Laranja Vermelho Roxo Marrom Preto Clique em gostei, se inscreva no nosso canal Massinhas de Brincar. Até mais!